Sou jardineiro e tudo à minha volta é um jardim Eu tomo conta das plantas e elas contam de mim Canto com os pássaros, passeio com o vento Por entre os plátanos semeio o pensamento Converso com as árvores, com elas me confesso Peço conselhos aos sábios de velhos galhos espesses Por isso, quando as conheço, guardo tudo na memória Só as árvores e os avós sabem contar uma história Mão verde de ver, de ser verde de ver O ser vivo, viver e ser livre Mão verde de ver, de ser verde de ver O ser vivo, viver e ser livre Conversas são como cerejas Cerejeira fala muito Tem brincos nas orelhas e as flores no cucuruto Pinheiro é muito alto e tem o cabelo espetado Toda a gente diz que é manso Mas ele acha-se um bravo A Oliveira, Olivia, tem uns olhos de azeitona Que às vezes são muito escuros Outras verdes como a nona O compadre sobreiro dorme à sombra da sua folha E ronca tanto que para a cesta Tira a cortiça e põe rolha Mão verde de ver, de ser verde de ver O ser vivo, viver e ser livre Mão verde de ver, de ser verde de ver O ser vivo, viver e ser livre Enfeitada com uma queixa A canela é japonesa Mascarada de roseira Acham que ela é portuguesa Castanheiro está cansado Ter ouriços não é justo Picam tanto que sacode Só por isso é que ama gosto O carvalho é vaidoso Com seu manto em peludo Feito de licene e musgo Suave como o veludo Tudo à volta é uma festa Para mim que sou jardineiro Cheiro o cheiro da floresta E respiro o mundo inteiro Mão verde de ver, de ser verde de ver O ser vivo, viver e ser livre Mão verde de ver, de ser verde de ver O ser vivo, viver e ser livre As árvores quando morrem viram livros E os livros guardam as histórias e a memória dos antigos Das folhas das árvores para as folhas dos livros Passa a poesia que nos ensina a ser livres Mão verde de ver, de ser verde de ver O ser vivo, viver e ser livre Mão verde de ver, de ser verde de ver O ser vivo viver e ser livre Mão verde de ver, de ser verde de ver O ser vivo viver e ser livre Mão verde de ver, de ser verde de ver O ser vivo viver e ser livre